A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá perdido aí, Kaique? Ô, Carlinho meu, mano! De boa, mano! Tranquilo? Tô nada, mano! Eu vim aqui comprar uma joia pra minha nega, mano! Eu quero dizer que hoje tem! Oxi, rapaz! Me respeita! Você tá falando da minha noiva, meu truta! Ah, quer dizer então que eu vivi pra ver Kaique o pegador se enganchar, é? Ah, tá ligado! Tô felizão, cara! Eu vou casar! E eu vim aqui comprar uma aliança pra minha noiva, mano! E você, mano? Tá fazendo uns corre ainda? Tô divulgando minha arte, né? Talento bom tem que sair de casa, né? Aí sim, hein! Tá certo, hein! Continua mulherenga ainda, né, cara? Pra mais também, 30 anos sem saber o que é sexo! A última vez que eu transei foi no show do Michael Jackson! Isso é engraçado mesmo, até rimou, hein! Eu vou chegar nessa aí! Ó, tudo de boa! Fé em Deus, hein! Nossa, me apaixonei! E aí, você trouxe dinheiro? Eu quero ver uma foto primeiro! Me dá o dinheiro que eu te mostro a foto! Não! Me mostra a foto que eu te dou o dinheiro! Opa, moça! Tudo bom? Gostaria de ouvir um som minha arte? Não, obrigada! Eu sou artista, só quero cantar um pouco pra você! Eu já disse que eu não quero, vai embora! Só vou dar uma palinha então! Linda, perfeita, dominou meu coração! Você é a fonte da minha inspiração! Tá aí! Do jeito que você pediu! Agora me dá a porra do dinheiro logo! Quando vai ser? Eu te aviso quando eu for buscar! Eu não vou te entregar nada sem garantir que você tá com a criança! Fala baixo, sua louca! Você é alguém que escuta! Louco tá você! Você acha que eu vou te entregar isso sem estar com a criança aqui? Você acha que eu tô brincando, caralho? Me solta! Escuta aqui! Ou você me dá a porra do dinheiro logo! Ou eu acabo com a tua vida também! E aí, malucão! Você tá louco, tuta? Tá atirando? Tá zoando a mina? Tranquilão! Pra você aqui agora! Eu canto essa canção! Tudo come... Ô, bebê! Tô chegando na melhor parte! Eita! Caique! Ei, malucão! Você é louco? Quem vem chamando a conversa por acaso, ô idiota? Você fica na sua ex, trouxa! Aí, o barato vai ficar louco pra você! Polícia! Todo mundo com a mão pra cima! Oi, mãe! Vocês acharam que eu não ia descobrir, né, Luana e Antônio? Se você fizer isso, nunca mais vai ver ele! O que vocês fizeram com o meu filho? Pensa muito bem no que você vai fazer! O que vocês fizeram com o Miguel? Olha, eu acho que, infelizmente, você nunca mais vai ver a porra do teu filho de novo! Que que nem o gevou! Pensa! Pensa! Que que! T atenção! Obrigado.